Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer com o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, o mar de Deus e o mar você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer com o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, o mar de Deus e o mar de Deus e o mar você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. O rei manda te chamar